Bem pessoal, vamos parar a questão 60, a gabarito marca aqui, a letra A, do Enem 2010. Muito bem, aqui uma representação, a figura está longe, tá bom? Vou aproximá-la aí. Chegou perto, e se alguém quiser dar um pause aí agora, aproveita. Vou voltar ela aqui, né, e vou fazer os comentários. Então, estou olhando aqui no computador, era maior, para eu conseguir ler o que está escrito ali, que ali eu não vou conseguir. Então, vamos lá. Primeiro. Ao escavar um quilômetro em direção ao centro da Terra, a temperatura pode chegar até 250 graus Celsius. Dois. A água aquecida gera vapor que pode ser empregado para impulsionar turbinas e gerar energia elétrica. E aqui. A água subterrânea escapa por quebras da superfície terrestre, formando piscinas termais e geysers, a partir dos quais pode ser canalizada e usada em residências. Pode vir aqui a rocha permeável, aqui embaixo o magma. E aqui está dizendo. Nas regiões onde as placas tectônicas se encontram, como na Islândia, o magma está mais próximo à superfície. Beleza? Então, essas são usinas lá na Islândia, que aproveitam o vapor de água que sai, chamada energia limpa. A fonte de energia representada na figura é considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo. É extraída do calor gerado. Então, é fácil lembrar isso aí, porque a circulação do magma, como já foi representado aqui na figura, no subsolo, provoca a variação de pressão e o aumento da temperatura da água, provocando o seu deslocamento para a superfície e o seu aproveitamento para a energia elétrica. Então, é extraída do calor gerado pela circulação do magma no subsolo, sem dúvida. Pelas erupções constantes dos vulcões, não. Pelo sol, não. Pela queima de carvão, não. Pelos detritos e cinzas vulcânicas, também não. Então, realmente, uma questão boa. Mas, não é em todo canto que tem. Até no Brasil aqui, nós temos lá em Caldas Novas, daria para fazer um bãozinho dessa lá. As águas quentes, termais, daquela região lá. Então, cavucando no chão lá, de repente, a gente consegue uns jatos de vapor que movimentariam as turbinas. Mas, já está lá há tanto tempo, ninguém se mexeu. E, provavelmente, já fizeram testes capazes que o magma lá embaixo não é suficiente. Ainda mais que ali, bem no meio do continente, não tem choque de placas tectônicas. Então, deve ser por isso que não dá para aproveitar. Vamos para a próxima.